Amigo, gostaria de mostrar para vocês a ideia que eu tive. Olha só, essa botina aqui, quando eu vou pescar, eu vou com ela, sabe? Aí o que eu faço? O que eu fiz? Peguei e fiz quatro furos em cada pé. Cortei o couro aqui, fiz uns quadrinhos aqui, uns furos aqui, que quando eu entro na água, que eu gosto de ir no rio, você molhar também e entrar na água, né? Claro que nos lugares baixinhos. Mas é muito perigoso entrar na água porque tem espinho, tem caco de vidro, tem anzol, tem muita sujeira. Perigosa. E então tem que ir de calçado fechado, né? E aí para a água sair, meu amigo, eu peguei e furei a botina assim, fiz esses furos aqui, tá vendo? Fiz quatro furos em cada pé. Aí o que aconteceu? A água sai, realmente sai. Deu certo um lado, mas resolvi um problema, mas criou outro. Sabe por quê? Porque quando a gente pisa na água e começa a ter água ali e tal, molhar os pés, começa a ter areia. E aí já viu, né? Fica difícil caminhar com areia, com pedrinha dentro do pé. Então, resolveu um problema, mas criou outra. Mas assim mesmo eu uso, né? Quando eu sempre vou pescar com essa botina aqui, quando eu vou pescar. E depois fora da água é beleza, né? Não esquenta muito os pés. Então é isso aí a minha ideia que eu tive. Botina para ir pescar. É isso aí, amigo. O que tu achou da ideia? E aí, gente. E aí, gente.